Ai, Jesus, nem acredito que tá acabando Olá, Little Diva! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, o vídeo de hoje vai ser um bate... Não, vai ser um bate-papo, vai ser um fala e pinta Porque, pra finalizar esses 10 dias com a Diva Eu tava pensando, que vídeo, que vídeo Esse foi um vídeo que, tipo assim, os 9 vídeos eu fiquei tipo Já sei, já sei todos, todos, todos programadinhos e tal E aí, o décimo não me vinha na cabeça, não me vinha na cabeça Eu pensei, que isso é uma coisa Já que eu tô querendo pintar isso aqui, que meu cabelo tá meio verde Umas partes que desbotou, eu vou fazer um bate-papo E, ah, atenção para o recado importante Pelo amor de Deus, hein, gente Procurem um vídeo legal que eu ensino aqui no meu canal Tem 300 mil vídeos ensinando a pintar o cabelo E, tipo, da forma de... Correta, da forma correta, né, migas? Porque hoje eu vou pintar meu cabelo igual a minha cara Mas esse vídeo vai ser mesmo tipo um bate-papo, tá bom? E aí eu tô com uma luva de cara, porque eu sou dessas Estou com a minha blusinha de guerra, né? E vou pintar meu cabelo aqui, tipo assim Tudo cagado mesmo Achei um restinho dessa tinta aqui da Candy Color Que é um alumínio E eu vou deixar o nome da loja parceira aqui do blog Pra vocês comprarem tintas como essa É da cor da tampa que fica E também vou deixar aqui um vídeo sugerido Que foi o vídeo quando eu tava loira E eu pintei meu cabelo com ela E ficou incrível E ficou tipo um cinza chum Ah, não vou falar, né? E eu vou deixar aqui pra vocês conferirem Aí, como eu tô com esse cabelo meio roxo ainda, né? Que tá desbotando a turi Que já tivesse desbotado e tudo Olha como ele fica Ai, meu Deus Não trouxe nada pra cá Vou cagar tudo Não vai me matar Ah, tem jornal Tem um jornalzinho aqui, ó E aí, eu só vou aplicando Tipo, bem cagadoneio Nessas partes assim Vamos ver no que vai dar Mas e aí, gente Me conta O que vocês acharam desses 10 vídeos Com a Diva, hein? Eu confesso que foi Eu tô tipo assim Meu Deus Ainda vê que tá acabando agora Eu amei fazer Mas é muita correria E infelizmente Minha internet às vezes não colabora Eu não tenho tempo pra cá O tempo que eu gostaria, sabe? Porque eu tenho Eu queria, gente Poder Vocês não tem noção, gente Do quanto Do quanto Do quanto Do quanto É a minha vontade Que eu pudesse estar trabalhando Apenas com o blog Eu ia me dedicar tanto 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 A vocês Que vocês não tem noção Mas assim É meio complicado, né? Eu não posso Mas eu queria falar Com vocês Estou muito contente Que vocês Com Com assim É Ai, gente Tá me faltando as palavras Tô muito contente Tô contente Por vocês Terem gostado muito Tô contente Por ter Trazido 10 vídeos Seguidos Aqui no canal Com conteúdos Totalmente Diferentes Mas falando Sobre Tipo assim Teve resenha De produtos E dicas Teve resenha Do óleo de coco Teve Que é um óleo Que eu uso muito Teve dicas E truques De maquiagem Teve maquiagem Clássica Que foi uma coincidência Mas saiu No dia de sexta-feira Dia de sexta-feira Ok Dia de sexta-feira É dia que o povo sai Então Foi muito legal Porque teve muita gente Falando que Ah, eu tenho Um cadamento no sábado Ah, eu tenho isso aqui Então eu tô pensando Agora em trazer as mates Assim Dias mais assim Pro final Do final Pro final De semana O que vocês acham? Não sei Quero voltar com a programação Do blog De três vídeos Semanais Três vídeos Sem falta Por enquanto Eu não posso falar O dia, né? Porque Nem dia Nem data Nem hora Desculpa Nem dia Nem hora Nem data Porque vocês sabem Que a minha internet Não permite, né? Que eu Que eu me programe A minha internet E o meu tempo também E E fora isso também Voltando aos vídeos Que eu não tenho foco Foco Que dizia Teve vídeos Como o namorado Que vocês sabem Pedindo muito E pra quem sabe O nome dele é Igor E eu trouxe ele Gente Pra gravar Gravamos juntos Dois vídeos E se dois quiserem Ter outros vídeos Em breve Vocês estão pedindo muito Também Vocês querem ver a gente Fazendo mico, né? Tem gente pedindo vídeo De porta na cara É... Teve vídeo de... Dica de tratamento capilar Com argila verde Teve vídeo de séries Eu trouxe seis séries Que eu amo E vou trazer outros vídeos Desse também Primeira vez que eu trouxe Aqui no canal Teve tanta coisa boa Teve tanto conteúdo bacana Tanto conteúdo diferente Teve diquinha caseira Sabe? Então eu tô tipo assim Eu tô muito, muito, muito feliz Muito realizada Vocês viram que eu tô me esforçando Muito com a edição de vídeo Pra que a edição esteja melhor Tô estudando, gente Pra ter uma edição legal Pra vocês É... Me esforcei pra ter Cenários diferentes Nesses dias Nesses dez dias Pra vocês também Me enjoarem muito Então tipo assim Eu fiz com tudo Preparei tudo Me organizei Tudo com muito, muito, muito Carinho pra vocês Porque é isso que eu amo fazer, gente E eu fiquei muito feliz Com o retorno de vocês Assim Isso, retorno Né? Sério, pra lá Ai, teve um vídeo no projeto Rapunzel, gente Quando eu poderia esquecer Que era uma coisa que vocês me pediam pra caramba Também Tô muito feliz Muito feliz Muito feliz E essa foi uma forma minha Assim, foi uma forma de carinho De poder, né? Mostrar pra vocês Assim Que eu Que vocês, gente Ai, eu não gosto Eu não consigo nem falar Que eu não dá vontade até de chorar Do quanto vocês são importantes Na minha vida E pra também Porque eu sei que eu fiquei uns dias Assim Deixei o canal E o blog um pouquinho Abandonado Digamos assim Não foi porque Ai, eu quis Não quero Não, não foi por conta disso Vocês sabem que eu tô Tô, né? Tô terminando a aula de escola Tô habilitada agora Esse carro Glória a Deus Ainda falta a prova de moto Pra eu pegar Meu amigo do que é ser de moto Mas é isso aí Em nome de Jesus Ainda dá tudo certo Senhor Amém E Então por conta disso Entre outras coisas Meu trabalho Na 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 T Né? Tava complicado Gravar vídeo pra vocês Muito complicado Portanto Muitas das vezes Eu gravo vídeo de madrugada Eu edito, sabe? Passo o tempo que eu teria Livre de tanto Trabalhando Não, não, não Pra dar o meu melhor Aqui pra vocês Pro canal e pro blog Então Eu vou deixar isso aqui Uma hora no meu cabelo Gente, sei lá Não sei quanto tempo Vou deixar Não, não vou deixar Um tempinho Faixa de uma hora, tá? Não estourando uma hora Né? Então era meio Tipo assim Tipo assim Como se fosse um presente Pra vocês Dez dias Assim, ó Seguidos Um atrás do outro Nossa Não entendi Que eu sou Meu sonho Meu sonho É ainda fazer Um mês Inteiro Não sei qual Mas um mês inteiro De vídeo direto Eu queria muito ter Eu não consegui fazer o VEDO Em abril Muito menos em agosto Mas assim Eu sei que ainda Vou fazer, gente Um mês de vídeo direto Com conteúdos Assim Totalmente diferentes Um do outro Muita coisa mesmo Muita coisa boa Mas eu sei Tenho certeza Que eu ainda vou conseguir Se Deus quiser Então eu vou ficar Uma hora Com o seu treino Meu cabelo E por favor Lembrando, tá gente? Eu tentei tudo cagar Porque é só Umas partes lindas Que ainda estão Perdidas Dores e afins, tá? Que eu tava ficando Meio verde Eu não tava gostando muito Ainda tem umas partes Roxinhas E vai ficar Como meio roxo Meio cinza Mas eu prefiro cinza Do que o verde Que tava um verde Muito esquisito Ai, eu quero deixar Uma coisa bem clara Todo mundo chega lá Meu Deus Já mudou o cabelo De novo, né? Gente, não é que eu tenha mudado O cabelo de novo Meu cabelo tá crescendo Obviamente, né? Então tá ficando Mais para as pontas Aquela parte que estava Loira ficou roxa E depois foi desbotando E nisso que vai desbotando Ela vai ficando mais clara, gente Eu não pintei o cabelo de novo É porque, amiga Quem pinta o cabelo colorido Tem dessas fases, né? Pode dizer que tinha Botado um Mudei de novo Mas na verdade Não foi reposta nenhuma Só foi a tinta Que desbotou mesmo No caso A velha da turma Anelina, né? Tem anelina também Então é isso Eu vou ficar uma hora Com esse tudo aqui E já volto Para mostrar o resultado Para vocês E para mapear mais um pouquinho Beijo Gente, voltei Tomei banho A ver o cabelo Não esperei Acho que uma hora Esperei um minuto Mas não deu muito vazão Não, gente Sei lá Parece que ficou Até mais roxo Não sei Não sei se porque A tinta estava guardada Há muito tempo Ou se porque Eu também não esperei Muito tempo Mas sei lá Eu já vou O meu cabelo Meu cabelo tá bem bacinho Tipo assim Tá vendo? Mudou um pouquinho Mas foi pouca coisa Acho que ficou Até mais roxinho Sei lá Gente, eu vou finalizar Aqui pelo celular mesmo Porque minha bateria acabou Ele ficou meio assim Não teve tanta mudança E eu nem esperava Que ficasse tipo Super diferente Mas essa parte Que estava meio verde Eu queria que tivesse ficado Um pouquinho mais cinza Não rolou muito Mas é isso aí, gente Já foi tão tarde A água estava até A água gelada Estava quente Não sei porquê Na madrugada E sabe que Eu já sou um dia Eu estava pintando o cabelo Levantando o cabelo Nessa hora Que loucura Então eu só queria mesmo Um beijo Fui Eu já sou um dia